MITO DOS ANIMES GALERA, é o seguinte, mito em anime é o que mais tem, com certeza vai faltar vários aqui nessa minha listinha principalmente porque o vídeo ficaria gigante e chato então vou começar só com alguns mitos clássicos e os que logicamente eu não falar vocês comentam aí nos comentários aí pra ajudar porque eu vou dar uma lida e vai que a gente consegue fazer um próximo vídeo lógico, eu não vou aqui e a gente não desperdiça nada então bora pro primeiro mito Dragon Ball Z, lógico que ia ter mito aqui né, não tem como a gente não falar de Dragon Ball Z as esferas do dragão podem realizar qualquer desejo bom, vamos lá em várias ocasiões do anime ficou claro que as esferas do dragão não realizam qualquer desejo na saga Cell, por exemplo, Kuririn pediu pro Shenlong retirar aquela bomba de dentro do corpo do Android 18 e Shenlong disse o que? que era impossível ele realizar aquele desejo outro exemplo no próprio anime que a gente pode citar foi na saga Majin Buu que o Dendê pede pro dragão dar poderes pro Goku ganhar a luta logicamente esse pedido não foi realizado agora, o que é verdadeiro e até interessante é que a força dos pedidos varia conforme o poder de quem criou as esferas do dragão ou seja, quanto mais forte é a pessoa que criou essas esferas mais forte e mais poderoso vão ser os desejos então se você ainda tá nessa de que as esferas do dragão podem realizar qualquer desejo para agora que ainda dá tempo bora pro próximo agora a gente vai de Naruto só tem chakra os personagens do universo de Naruto essa é muito usada nas discussões quando o pessoal diz que só os personagens de Naruto caem num genjutsu então é assim, depois da Kaguya Hagoromo foi a primeira pessoa junto com o irmão dele a ter essa capacidade de moldar ambas as energias física e espiritual né formando o chakra aí depois Hagoromo ensinou o ninchu que é o ninjutsu e ensinou meios pra formar esse chakra através da fusão das energias yang que tá presente em cada célula de um ser vivo e yin, que é a energia espiritual o chakra é a fusão de ambas energias yin e yang presente em todos os seres racionais ou seja, todo mundo que pensa tem chakra One Piece quanto maior a recompensa maior o poder do personagem olha que engano muita gente se baseia nisso né aquele cartazinho lá quanto maior o número daquele cartaz mais poderoso é aquela pessoa então isso já é um erro vou explicar nada a ver isso galera a recompensa de cada personagem é avaliada conforme o índice de ameaça ao governo e não pelo poder que o procurado apresenta nico rubin por exemplo vale 79 milhões pelo fato de ler papiros chopper vale muito pouco porque o governo acha que ele é um simples animalzinho fofinho por exemplo o sup tem uma recompensa maior que o chopper tu acha que isso é possível? essa é uma estatística com relação direta aos olhos da marinha e não o poder de cada personagem então não tem nada a ver o número do cartaz com o poder da pessoa galera vamos de novo de Dragon Ball Z Kuririn, Yantia e Mr. Satã são três fracotes pô cara, isso é maior vacilo falar isso, isso não tem nada a ver nerds, vocês acharam que eu não iria tocar nesse assunto né qual é a verdade? eu sei que você já fez alguma piadinha com as mortes do Kuririn ou com a inutilidade do Yantia num combate oh meu Deus, mataram o Kenny seus filhos da puta ou até com a cara de pau do Mr. Satã é, como está se sentindo o Sr. Satã? só estou com muita dó do coitado do céu deve estar morrendo de medo, mas não quer que a gente pense cara, isso é lê do engano os caras são os humanos mais fortes de todo o planeta terra com exceção da Ubi né a diferença entre Mr. Satã pra Kuririn e Yantia é que Mr. Satã nunca foi treinado para dominar o seu Ki mas mostrou feitos de força incríveis você vai ficar igual a este ônibus como por exemplo tendo o soco mais forte entre todos os demais participantes do torneio de artes marciais né com exceção logicamente dos guerreiros Z então galera, time aí que esses três não são pouca coisa os caras são pica das galáxias dentro do universo DBZ agora pra finalizar, One Piece de novo é mentira Luffy se desvia de qualquer ataque com o Haki da Observação pô cara, isso não é mais uma mentira que está sempre frequente por aí né qual é a verdade? quem aí assiste One Piece sabe que Haki da Observação é só uma habilidade e pô, como toda habilidade ela precisa ser treinada e aperfeiçoada com o tempo na primeira luta do Luffy com o Joker ficou bem claro pra todos os fãs que Haki não serve de nada essa pessoa que está lutando com você foi mais forte, do Flamengo por exemplo conseguiu dar um soco na cara do Luffy e jogar ele longe sem fazer esforço nenhum e sem dar chances do Luffy se desviar então galera quando for usar esse argumento ver primeiro quem o Luffy está enfrentando, não é sempre que ele vai conseguir fazer o Haki da observação ser infalível, ele é falível galera para não prolongar muito o vídeo vamos por enquanto ficar só com esses mitos mas com certeza você está fervilhando o mito aí na sua cabeça comenta aí porque eu não vou conseguir lembrar de tudo ao mesmo tempo é muita coisa vamos tentar fazer um outro vídeo que acho que vai bombar também muita gente quer saber essas coisas então ajuda aí comenta aí quais são os outros mitos dos animes vamos tentar fazer um outro vídeo aí para a parte 2, parte 3 e quanto for nosso objetivo aqui é converter fanboys é fazer com que as pessoas não se baseem mais em mitos então a gente conta com você também eu sei que tem muita gente aí que se baseia em mitos, mas tem muita gente aí que sabe da verdade então ajuda agora vamos ver o que vocês perguntaram durante a semana, principalmente no último vlog bora lá o Exu Trans tá com o peitinho delícia, hein Exu cara, aquele peitinho não era meu, era da camisa todo mundo picou vocês estavam vendo a teta do Hulk, não a minha aquele era o desenho da camisa que vacilo, hein me zoaram bem Nathan Queiroz Ei Nerd, o Capitão América tem ou não tem fator de cura? não, Nathan ele não tem fator de cura ele tem o máximo de saúde que o humano possa ter se você entende isso como fator de cura mas não é tanto, por exemplo, que no final de Guerra Civil ele leva um tiro, né ele entre aspas, não foi ele, mas tudo bem ele leva um tiro e morre então ele, ele não tem esse fator de cura ele se machuca, ele sangra, ele não se cura ele não é super humano ele é só o máximo que o humano pode ter é, aí provavelmente você vai lembrar do filme, né que ele disse que não pode ficar bêbado mas eu não vou considerar isso porque até o próprio Wolverine fica bêbado então isso é coisa de filme nos quadrinhos ele é um cara normal só que o máximo que o humano pode, pode ser a Lívia Maria Peter, qual foi a coisa mais ridícula que você já escutou? ler o Sobre Heróis Lívia, é muito difícil a gente lembrar, né cara do que a gente, do que a gente ouviu, ouviu sobre Super Heróis o fato tá me vindo na cabeça agora foi há pouco tempo que eu tava argumentando lá no Facebook o cara era fã do Goku e disse pra mim que que não tinha certeza se o Goku podia ou não destruir galáxias inteiras mas tinha convicção que o universo o Goku destruía então quer dizer o cara não tem a menor noção de galáxia, universo, enfim então enfim são coisas que a gente lê e ao mesmo tempo pensa putz, como é que eu vou continuar discutindo com uma pessoa assim T-Drone, ei Peter, quem você gosta mais? Deadpool ou Deathstroke? e já jogou League of Legends? sou fã do seu canal, abraços valeu T-Drone, abraço cara, eu gosto mais do Deathstroke eu costumo ler mais, acho o personagem mais envolvente enfim, é questão de opinião pessoal nunca joguei League of Legends e nem Dota o Dre SKT preferia antes quando não precisava ver a sua cara hum, magoa essa hein porra, porra, não posso falar botaram pra responder cara, os vídeos onde eu não apareço continuam no canal você não é obrigado a ver essa minha cara maravilhosa Basta você ver os outros vídeos que estão na mesma que eu não apareço e se você estiver vendo no título escrito vlog eu vou estar aparecendo, basta você pular esse vídeo ou eu posso vir com um saco de papel com dois furinhos aqui só pra te agradar e provavelmente eu não vou fazer isso então continua vendo os outros vídeos lá, mas valeu Leozivan Mendes, ei Peter, teria como uma unidade universal com poderes capazes de criar outros universos como Wana Boval simplesmente dizer cansei desses universos, vou reiniciar e recomeçar tudo do zero Leozivan, sim tem, é como nessa saga atual agora, Secret Wars o Rabun Lalau fez, ele remodelou o universo ele não quis o universo do jeito que estava, remodelou agora, The Wana Boval a gente não pode considerar porque é a entidade máxima e ele não se intromete eu por exemplo cara, eu lembro aqui de cabeça duas passagens dele que eu tenha lido e não sei se apareceu mais, talvez tenha aparecido mais uma cara, ele apareceu muito pouco, foi muito pouca menção que teve sobre ele na Marvel então a gente não pode considerar o The Wana Boval entendeu? Ele não interfere nas ações dos outros seres do universo inclusive até das próprias entidades The Wana Boval é muito acima disso tudo, então ele nunca vai fazer isso aí que você falou de eu estou cansado, vou remodelar bom, isso é uma tese, eu também não sei tudo sobre ele porque como eu disse ele não aparece muito, então bom, respondendo a sua pergunta entidades homens universais podem fazer isso mas o The Wana Boval não vai fazer poder, acredito que ele possa Hércules S114-115 quem é o deus máximo da Marvel? Se der me responda por favor Hércules, acabei de falar, é o The Wana Boval é o deus máximo, é a entidade máxima criadora inclusive é a personificação do Stan Lee ou Jack Kirby dentro dos quadrinhos, eles são os deuses quer dizer The Wana Boval personificando um deles talvez os dois, é a entidade máxima e é o que controla todo o universo Marvel Angelo LeCrosse abre aspas, espero ter respondido todo mundo não dá pra responder todo mundo Jordan, Peter 2015 Angelo, é aquele negócio cara, eu sou um poeta calado, mas cara a gente vai falando no embalo e sai muita besteira né cara é o corretor do celular dentro do nosso cérebro a gente não consegue controlar os dedos vão teclando rápido o cérebro vai pensando rápido e sai um monte de besteira 4 para 13 dá 7 acertei miserável quanto é que paga depois do furacão aliás 4 para 13 dá 9 eu to pensando no furacão cadrina? Peter, explica por favor sobre o Mercurio se ele morre ou não nos Vingadores Era de Ultron, valeu não João, ele morre só no filme nos quadrinhos não, isso é baboseiro Ei Peter, olha só, eu vi recentemente sobre uma HQ da Liga da Justiça em que o Batman senta na cadeira de um deus esqueci o nome e vira um deus é apenas uma realidade alternativa mas poderia ser usado como argumento para fazer o Batman enfrentar outros deuses ficar mais justos? e o que isso mudaria na batalha do Batman vs Goku? se puder me responda, já faço essa pergunta em alguns vídeos Valeu, sou fanboy do Batman mas o fanboy americano, pois aceito e concordo com todas as suas derrotas e vitórias claro, obrigado. Daniel isso não é uma história alternativa, isso está acontecendo no canônico, o Batman ele conseguiu sentar na cadeira móveis que é a cadeira do Metron e ele não virou um deus ele virou um cara com onisciência ele não tem poder, ele não tem onipotência ele não tem super força os poderes dele atuais agora são saber de tudo, tudo que ele pensar ele consegue descobrir, qualquer pergunta, que é onisciente e ele pode viajar no tempo basicamente é isso a mulher maravilha que tirou o Metron que estava sentado na cadeira e ele sentou, então se tirar o Metron podem tirar ele também Gabriel Oliveira Kenny vs Deadpool, quem é o mais imortal? pô Gabriel, o Kenny disparado cara, o Deadpool se a morte quiser mata ele, o Kenny nem a morte querendo o Kenny não dava a matar, impossível Luiz Fernando, muito top seus comentários cara, comentários neutrons e objetivos, Luiz cara, eu não sabia dessa não, eu achava que meus comentários eram mais prótons e elétrons, mas valeu cara, tamo junto aí, bem galera dê seus comentários aí que a gente tá voltando no próximo vídeo, vou responder tudo que eu consegui tudo que separaram aí pra mim e antes de finalizar, venho sempre pedir pra vocês curta as nossas redes sociais twitter, facebook tá tudo aí na descrição, meu twitter pessoal meu facebook pessoal, twitter do inerd, grupo no facebook fanpage no facebook tá tudo muito legal, a gente tá sempre muito presente lá sempre interagindo com vocês galera, é isso aí, tô voltando na semana que vem fui! e aí e aí E aí e aí e aí Tchau.